Fala, nação rubro-negra! Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo em seu canal de notícias do Mengão. Mas antes, vou pedindo com toda humildade, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que possamos alcançar o maior número de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vamos às notícias! Após sorteio realizado pela CBF nesta segunda-feira, foram definidos os mandos de campo dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo decidirá no Maracanã o jogo de volta contra o Grêmio. O jogo de ida será no dia 26 de julho e a volta ocorrerá no dia 16 de agosto. Atual campeão, o Flamengo luta para defender o título da competição. Além do troféu, o valor pago como premiação é muito desejado pelos clubes. A conquista do título da Copa do Brasil poderá render aos cofres rubro-negros a bagatela de R$ 88,7 milhões no total. A boa notícia fica por conta do atacante Bruno Henrique. O jogador iniciou o trabalho de transição após o estiramento ligamentar com entorce no joelho e tornozeiro esquerdo. O atacante mostra progresso na recuperação e começou a fazer algumas atividades no campo. Estamos todos na torcida para que o BH retorne o quanto antes. Precisamos muito do retorno desse jogador, que tem uma importância tamanha para que o Flamengo consiga alcançar os seus objetivos. O clube inglês Crystal Palace oficializou uma proposta pelo jogador Matheus França. O Flamengo fará uma avaliação e responderá na sequência. O diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindle, foi quem confirmou a proposta dos ingleses pela joia rubro-negra. O dirigente reforçou que o Flamengo não tem pressa, tendo em vista que o clube acabou de renovar o contrato com o jogador. Vale destacar que o Crystal Palace não é o único clube inglês a manifestar interesse no atacante. O Chelsea também fez uma proposta oficial. O rubro-negro estipulou o preço para venda em 25 milhões de euros. A expectativa é que a oferta dos dois clubes atinjam o patamar desejado pelo Mengão. Essas foram as principais notícias de momento. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.